É hora da gente jogar o Entra e Sai, eu quero todo mundo de pé. A gente vai ver uma cena que vai começar vazia. E cada vez que eu tocar esse sino, é obrigatório, tem que entrar uma personagem em cena. E cada vez que eu tocar essa campainha, é obrigatório sair de cena. Eu quero uma profissão... Programador. Você é um programador de alguma coisa? Eu faço programa. Você faz programa. Em Python, você programa em Python, que a gente, obviamente, sabe o que é programar em Python. Programação em Python é o título do Entra e Sai. Valendo! Muito bem, gente, vamos começar. Cadê as câmeras? Alô, alô, gente! Gente, vamos começar, por favor, eu tô atrasada, o programa vai entrar, o Jornal de Python vai começar, vamos lá! Eu tenho hora pra começar, deixa eu já fazer isso aqui... Tudo eu, tudo eu. Desde que começou essa porcaria desse programa de televisão, eu que faço tudo. Eu chego mais cedo, eu saio mais tarde, eu apresento o programa, eu ligo a câmera, eu arrumo meu próprio figurino. Eu mesma faço tudo. Mas na hora que Juliana chegar, vai ter... Mas a maquiagem não é você, não é? E aí, Ju? Tudo bem? Tudo, tudo bem. O que que aconteceu? Como é que tá o tempo em Python hoje? Eu nem saí daqui! Então, lá em Python, né? Lá em Python caiu uma chuva... É, vai ver que é por isso que ninguém chegou. Deve ser. Robson, vem? Olha, o Robson mandou mensagem no grupo dizendo que tá atrasado, não sabe se chega. Ele não vem, mas eu acho que é... Ih, ok! Esqueci as bombas! Esqueceu o quê? Ju, preciso te falar, a gente brigou ontem à noite. Ele tentou me agarrar, eu fiz que não, depois eu quis que sim, aí ele não quis, aí ficou um climão. Ah, agora sim, eu vou aproveitar a audiência do programa e vou se encerrar o quê? Olha, moço, se eu tô entendendo bem, isso são bombas. Sim, são. A minha amiga tava no meio de uma fofoca. Vai entrar no ar em quanto tempo? A gente vai entrar em dez minutos no ar. Essas são as minhas reivindicações, e é bom atender, eu vou falar ao vivo. Tá, é... Vou só no banheiro, hein? Juliana, o que que é isso, Juliana? O que que eu vou fazer? Olha, eu não sei, mas... O que que ele tá pedindo? Deixa eu ver. Tchê! Boa noite. Chegou, chegou, chegou. Boa noite. Começa agora mais uma entrada minha no estúdio. E aí, Robson, tudo bom? É... E você? Tudo bem? Olha, eu sei que não é... E as crianças estão bem? Eu sei que não é o momento... Bom, eu estou pronto, o TP tá no ponto? É, tá, eu sei que não é o momento, mas é que tem um moço com as bombas que apareceu... Ok, Robson! Eu puxei a descarga, eu não lembro se eu puxei a descarga, eu não lavei a mão! Então, Robson, eu sei que tem uma coisa rolando aqui, mas assim, a gente devia focar no moço da bomba. Robson, talvez a gente... Robson, eu vou aproveitar a audiência do seu programa, eu vou fazer umas reivindicações, e se você não aceitar... Eu preciso, eu te aceito, lógico. Você quer autógrafo aonde? Ei! Não, autógrafo! Eu vou explodir essa bomba no ar e todo esse prédio aqui no centro de Python, se eu não puder! Ah, meu Deus! Ouviu? No vidro aqui de cima... Esquadrão antibomba! Eu vou notar ele! Ei, larga o bonitão! Hi-hihi! Espera, espera! Eu quero entrar no ar, eu quero fazer as minhas reivindicações! Ah, ele escapou! Não, não, não! Ah, ele escapou! Espera, Ju! Eu vou entrar no ar! Essa é a câmera, né? Não, essa câmera é a minha, seu otário! Escuta aqui! Quer atrapalhar? Esse programa é meu! Se você quer acabar com esse programa, você vai embora daqui! Ok? Eu sou o dono desse jornal! Eu não vou sair daqui! Então eu vou! Já que vocês se entenderam, meu serviço já foi! Pode puxar os... Eu queria dizer que foi um erro aquela hora! Eu fui apertar a campainha de sair, apertei de entrar e é isso, né, cara? Tem que entrar alguém, a arte se adapta, né? É! Posso falar uma coisa? O programa não era dele, não! Era dela! Era o programa dela! Climão! Ou seja, presta mais atenção, né, Dani? Você devia ter avisado mais cedo, né? Porque agora... Oito anos, vai ser que tu tá aqui em 2009!